Estou aqui com o Diogo, fala Diogo Fala aí galera, o que que fala é o Diogo Estou aqui com o Samuel também E aí galera E aqui nós estamos para um Um look block No mod Diogo está doce É esse daí, vamos então Pera aí, eu não peguei picareta, esqueci Eu também não Eu vou ter que morrer Tá faltando uma picareta ali Eu agora que fui pegar Peguei, fui Espera aí, tem que esperar Espere aí, espere Tá um, dois, três, e valendo Pra mim só vem coisa ruim aqui Eba, já vem coisa boa Já vem o Lavo Pra mim já vem TNT Pra mim vem o Lavo e XP Pra mim já vem TNT Pra mim ainda não Ainda bem que veio o bloco Pra mim ainda não Agora vai vir Vem o que? Vem o aranha Vem o aranha Pra mim vem o poção Ah, ela já me venenou Ela tocou poção Ah, tem veneno TNT Olha o Gabriel Eu vou, você tô lá da frente Eu tô aqui atrás Eu tô bem aqui atrás Vocês tô lá da frente Tô reclamando De novo É melhor eu tomar um pouco de extra Eu tô com a saca Eu sempre tiro um pedaço Ah, mas velho Tem que logo abrir um pedacinho pra tirar Ah, eu não Você, você tá vendo coisa boa Eu tô vendo só coisa ruim Só, só tem de ter aqueles bichinhos De coisa E uma espada Espada de ouro Putz, grila, mano E um arco Eu tô vendo que vai vir bicho aqui Ah, ovelha Pra mim Eu tô vendo que o Diogo já vai começar a me atacar Tô vendo Eu tenho carne de zumbi É, eu tenho agora arco Né, meu filho Só que não Eu tô com muita pouca vida Ah, mas eu tô cheio de coisa boa E tô reclamando Coisa boa Aí, ó Vem o Blaze pra mim já Já veio o Blaze pra mim E ele Vem pra mim, Darl Ele tá tirando de mim Ele tá tirando de mim Ele tá tirando de mim Aranha da caverna Ele tá tirando de mim Arco, flecha Diogo, agora sim tu pode dizer Que vem coisa boa pra mim Uma espada de ouro E pra mim vem uma flecha Uma flecha com infinidade Chuva Cadê o Samuel? Ai, meu Deus O Blaze vai me atacar O Samuel tá lá na frente Ele morreu, ele morreu O Blaze, que merda Ainda bem, agora o Blaze morre Tá chovendo Eu sei, já devia ter morrido Eu espero, eu morro Cabrião Tá com arco Eu não Eu tô Quase Um, vou morrer Aqui perto tem o arco Eu sei que aqui perto tem o arco Eu já tô com o arco TNT, boa Que merda Boa nada, né Muita coisa ruim Ele é bem dano ainda Que bosta Abrião Vamos chegar nós dois juntos Claro, vamos só me focar, né Eu não Eu só vou colocar esponja No teu Aqui, meu ventura Manda aqui comigo Eu tô com a minha espada Meu balde de lava Todas as minhas coisinhas Ah, vocês, vocês Não perdem as coisas Eu perco Eu também perco Mãozinho Ah, eu também perco Oh, Tiago, peraí Tiago, peraí Vamos, vamos Boa, chega junto Boa, chega junto Boa, chega junto Boa, chega junto Eu voei Ah, tu E também que eu li Também morreu Ah, me acertou de novo Tava cheio de coisa Tava com o arco Eu tava com a minha espada Eu dei o olho Eu também morri Eu também morri pelo guest Ah, tomara que o arco Não sumiu de lá Tomara que os meus Tomara que eu ainda Deixe com meus Porque eu tenho uma picareta Ah, não Aqui estão Os meus itens estão aqui Aqui na Então não é essa vermelha aqui O que Eu jogo O guest me fez no ar Ah, cara Acho que eu perdi todos os meus itens Será? Ah, merda Merda, merda, merda Boa, tá Tô aqui na vermelha Ai, meu velho Me tirou de novo Me tirou de novo Ai 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 Ai, morri Que merda, cara Ainda que eu tentei Lá, lá, lá Nadar na lava Por causa dele, velho Que bosta Ai, ele me acertou Ele é muito bom Claro Tira dificuldade Tira dificuldade Não, tira Tira sim Tá, peraí Ah, então Tira Aproveita e deixa bem tirado Deixa bem zerinho Pior, agora vai ficar bom Nossa, mano Agora, agora eu vou passar correndo por todos vocês Ai, o Samuel tá lá na frente Ai, o Samuel tá lá na frente, cara Vamos focar ele Vamos focar ele Ele tá aqui na frente Ele tá aí atrás de ti Ai, eu tô aqui no último Ah, eu perdi minha espada Ai, eu tô sem nada aqui Tá reclamando Ai, eu tô só com meu capacete Eu perdi minha espada Eu perdi tudo, velho Ah, eu perdi minha espada Tuas coisas não é nada Com parado Ah, não Tem alguma coisa aqui Só que a espada não tá aqui Perdi tudo Eu acho que agora vem Minha armadura de cor Legal, Fer Eu não tenho nada Eu não tenho nem flecha Alguém tá tentando atirar em mim Eu não sou Não, eu nem tenho arco Eu também não tenho É um arqueiro, então Eu não tenho arco Deixa eu tirar Deixa eu tirar É um arqueiro ou um esqueleto? Ah, cachorrinho pra mim Cachorrinho pra mim Ah, eu tenho um cachorrinho Arque pra mim Vem aqui que eu vou te tomar Cachorrinho Se alguém tentar me atacar Eles vão morrer Ah, não tomou Cachorrinho Eu tenho três os Ih, o nome do meu cachorrinho Já tem um Meu Deus, três os Massa dourada Massa dourada Caraca Ah, alguém tá tentando atirar em mim Não, eu tô tentando Eu vou me matar Toma Tchau, Samu Ai, meu Deus do céu Gabriel, chega junto? Bora Espere aí E depois o Diogo diz que não vale duplo É porque eu ganhei Pera aí, Diogo, pera aí Eu não abri todos ainda Espere que eu vou te esperar lá Eu vou esperar vocês dois Tô aqui, hein Pera Ganhei Que alegria, olha aqui Toma, Diogo É do bem que eu já ganhei Já ganhou Não, tem que chegar lá embaixo Por que lá embaixo, seu filho? Tem que ir lá embaixo Ô, Diogo, eu vou de novo Tô com uma nova dificuldade, né? Eu não Não, eu acho que vendeu Por quê? Tô pronta Ah, quando eu perdi meu arco, eu perdi tudo Eu ganhei o ganho do que o Gabriel pegou Eu não peguei Eu perdi minha espada Eu perdi tudo com o dia A única coisa que eu fiquei Era com minhas... Com minhas coisas Eu moro aqui por causa do Gabriel Eu perdi minha armadura de couro por tua culpa Ei, cara, eu sou muito ruim no parkour Essa é boa Olha que merda Vou morrer na lava agora De novo, que desce isso? Eu ganhei Tem que quebrar também a coisinha aqui Tu ganhou? Eu ganhei já, seu filho Tem que quebrar isso daqui E pular lá embaixo Ih, Diogo não ganhou Ai, agora eu vou ter que morrer de novo Eu ganhei Ó, Diogo Por que tem pular lá embaixo, não? Tu não viu um presentinho que eu deixei pra ti? Filho Não Não vale a base que eu ganhei, não vale Não, pode sim Não, pode, pode colocar Aquele dia eu também tinha ganhado Já ele tinha colocado bloco de ouro no meu Não, deixa, deixa Bloco de ouro Aham, que era bloco Ih Tá, deixa, Diogo Deixa, deixa, deixa Eu nem tenho coisa ainda pra voltar Tá, deixa Eu ganhei Tem que quebrar o segundo lugar, né, Diogo? Hã? Tem que quebrar o segundo lugar Por que se eu ganhei e eu peguei o primeiro? Hã, tem que quebrar ali a coisinha Quebra aí, Samuel, quebra Eu tô em segundo lugar Qual, tu? Eu tenho que quebrar a estátua também Pular aqui embaixo, pular aí, Samuel Tá, quebrei Eu quebro o seu corte inteiro Não Tem que quebrar o segundo lugar Eu quebrei o primeiro O que que tu quebrou do primeiro? A placa Quebra antes que o Diogo te mate Eu já quebrei Tá, agora eu pule aqui embaixo, né? Uhul Ah Tá, agora eu já ganhei Não Eu tô em segundo lugar já Por que que eu peguei o meu picareto? O que que eu tenho que quebrar, teu? A placa Tá, tu tem que quebrar do terceiro lugar Grandes coisas, por que que eu tô caminhando aqui? Caminhando só por caminhar mesmo Quebrar, Diogo? Ainda não Credo, Diogo, eu vou chegar aí Tu não vai ter quebrado É porque o Gabriel tá precisando acertar em mim Ah, sim O Gabriel tem Porque ele sempre tá rápido Ganhei Em terceiro lugar Então, eu sou ganhando o Gabriel Aqui nos esconde, esconde Toma Ah, onde tu tá, teu? Ah, tá com invisibilidade, tá? O Gabriel? Galera, esse foi o vídeo Ganhei E nove minutos E menos de dez minutos Espero que vocês tenham gostado Deixem o like, galera Valeu Falou E tchau